Frutas regionais e estrangeiras, quem pensa que é preciso ir longe ou mesmo pagar mais caro por esses produtos se engana. Eles são oferecidos nos próprios bairros onde há feiras populares. Não é preciso nem chegar muito perto para perceber que a Feira do Coroado é um tanto diferente. Aqui os vendedores vêm dos mais diferentes municípios do estado e eles não vendem só fruta da região não. Vendem frutas estrangeiras, legumes, verduras e tem até roupa para vestir toda a família. Mas o que chama a atenção mesmo é um alimento que não pode faltar na refeição do amazonense, a farinha. E tem para todos os gostos e necessidades. São mais de cinco tipos. A Feira do Coroado oferece ainda outras possibilidades para o visitante e até algumas curiosidades. Que tal comprar piquiá, fruta que se come cozida? Ou mari, tem na cor amarela, mas se você prefere outra cor, tem roxa também. Ainda dá para conseguir uma mão miúdo e dá para ver que não é pequeno só no nome. Mas no meio de tanta fruta diferente tem as populares, vindas do interior do estado, bem fresquinhas, prontas para o consumo. Tem certas pessoas que trazem para nós aqui na feira. De caminhão, quando vem de caminhão a gente vai buscar lá na beira. Quem veio de fora do estado conhecer a feira, aprovou o que viu. Muito interessante essa feira aqui em Manaus. Jovito aproveitou para experimentar um suco com gosto bem diferente. Seu Patrick é quem vende o suco e muitas outras ervas aqui da região. Ele é de Porto Rico, veio para o Brasil há 25 anos e desde então se apaixonou pela variedade de produtos naturais que existe por aqui. Por isso faz questão de divulgar. A gente oferece saúde às pessoas, essa saúde que elas não podem comprar no supermercado. Essa família sempre frequenta a feira, mas quem gosta mesmo de ir para lá é a Liliane. Toda sexta ela visita o local. Eu gosto de comer pastel, eu gosto de provar queijo e gosto de ver tudo que tem aqui. Tem muita coisa para ver? Tem, tem bastante. E lá vai ela provar o queijo, mas comprar que é bom nada, né seu Jorge? Agora só provaram, mas elas disseram que vão comprar, elas vêm para comprar ainda. Começa a segunda edição da Copa América de Jiu-Jitsu. A competição reúne mais de mil atletas aqui em Manaus. São mais de mil e cem atletas de países como Argentina, Chile, Guiana e Venezuela. E mesmo quem está começando, não gosta de perder os combates. O menino era melhor que eu. A competição serve de intercâmbio para elevar ainda mais o nível dos atletas do Amazonas. Para nós formarmos a nossa seleção, ímos para o brasileiro, em busca do primeiro lugar no topo do Jiu-Jitsu. As lutas vão até amanhã, no ginásio Ninemberg Guerra, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Ao todo, serão distribuídos mais de 600 medalhas e troféus para vencedores de cada categoria. Você cuida dos seus pés, pois saiba agora a importância de procurar um profissional qualificado. É que doenças provocadas por fungos e bactérias nos pés podem até causar a amputação de membros inferiores. Sapatos altos e fechados? Qual mulher não gosta? Essa universitária diz que não consegue ficar sem o famoso escarpão, mas isso custou a saúde dos pés. Mari diz que passa cerca de cinco horas por dia com estes sapatos, mas teve um momento em que ela não aguentou mais. Começou a encravar, criar secreção e ela até já passa a noite com dores, assim, dores insuportáveis, de não conseguir dormir mesmo. A universitária teve que recorrer aos implantes de próteses nas unhas. Esta especialista em podiatria explica que quem usa sapatos fechados e com saltos altos tem todo o peso do corpo projetado para a ponta dos pés. Se a cutícula for totalmente retirada e as unhas cortadas de forma incorreta, o problema é ainda maior. A função da cutícula é proteção. Quando eu retiro a cutícula das minhas unhas, eu estou deixando portas abertas para fungos e bactérias. E quem pensa que o cuidado com os pés não é importante, se engana, doenças como fungos e bactérias podem levar à amputação. Pessoas que têm problemas de circulação sanguínea, inchaços nas pernas e principalmente diabetes, têm que ter o cuidado redobrado. É que uma pesquisa feita aqui em Manaus revela que diariamente cerca de dois a três pacientes diabéticos têm os dedos amputados por falta de cuidados com os pés. O diabético, a circulação dele é comprometida. Ele não tem uma circulação normal como não diabetes. Quando tem algum ferimento, ele não visualiza, a sensibilidade dele é menor. Ele não sente, às vezes, não sente dores. Então pode ficar vermelho, pode ficar demasiado, depois muda a coloração, fica escuro e pode chegar a amputação. E para evitar o famoso chulé, é necessário, além de higienizar corretamente os pés, utilizar meias de algodão. As visitas a um especialista devem ser feitas uma vez ao mês. Veja a seguir, lançamento de um filme com temática espírita leva centenas de amazonenses ao cinema. E neste dia 19 de março, os fiéis católicos lotaram as novenas em homenagem a São José Operário. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí